Hoje nós estamos em Quirinópolis, a inauguração da Policlínica e ao nosso lado querido prefeito Ciron Queiroz de Turvelândia, ele que foi eleito segundo vice-presidente da GM, mais uma grande conquista na sua carreira pessoal e com certeza política. Policlínica é um dos maiores avanços do estado de Goiás dessa gestão do governador Ronaldo Caiado. Nós, eu na condição de gestor e todos os demais colegas, tenho certeza que tem sofrido com o tamanho da fila do SUS. Nós ficamos muito impossibilitados de poder atender as pessoas no momento que nós queremos, porque depende do SUS. E agora, o doutor regulação, ele vai deixar de existir no nosso estado. Com essa regionalização, isso vai trazer condições para que todos os municípios possam dar andamento, acelerar os atendimentos nas especialidades para com os nossos pacientes que estão precisando desses atendimentos. Então é de extrema importância, quero aqui aproveitar, parabenizar o governador Ronaldo Caiado, ao secretário Ismael Alexandrino, pelo brilhante, brilhante ideia, brilhante trabalho que vem fazendo em frente aí do nosso estado de Goiás. E isso com certeza nós, falando com o secretário, que acreditamos que dentro de 60 dias nós já vamos sentir o quanto essa fila já diminuiu e a nossa intenção e a intenção da Secretaria Estadual de Saúde é zerar a fila, com toda a fila que está lá aguardando atendimento pelo SUS. Então é extremamente importante e mais uma vez parabéns ao governador Ronaldo Caiado e a toda a sua equipe da saúde que está desenvolvendo em todas as regiões do estado importantes clínicas como a policlínica aqui de Quirinópolis, que atenderá 26 municípios, incluindo a nossa querida cidade de Turvelante. Inclusive você usou a palavra, você foi eleito ontem, segundo vice-presidente da AGM. Fala dessa grande conquista. Então, Christian, nós havia disponibilizado o meu nome na disputa da presidência, nós sentamos com o senhor governador, ele se colocou à disposição pedindo a todos nós um consenso. E nós, eu aprendi na minha vida que tem momento que em vez de você dar um passo para frente, você tem que dar dois para trás. A pedido do governador, juntamente com os outros colegas, nós recuamos, tivemos lá então no consenso entre nós, escolhemos o nome do Carlão da Fox, prefeito de Goianira, que tem muita experiência já no seu quarto mandato. Então, ele ficou como presidente. O Wilson de Gameleira também, que estava pleiteando aí ser presidente, veio para a vice e eu fiquei na condição de segundo vice-presidente. Então, isso já, com certeza, vai abrir muitas portas para o município de Turvelante. A nossa intenção de estar ali na AGM é para defender a demanda do nosso município e também dos demais municípios, porque é uma associação de todos os municípios goianos. E eu tenho certeza que com o trabalho, com a ideia do nosso presidente, Carlão, vamos fazer um brilhante trabalho. Ele está muito bem intencionado e vai ser uma gestão que vai realmente ser diferente e que vamos juntos construir uma história muito bonita à frente da AGM, juntamente com o nosso presidente. Com toda certeza, é extremamente importante a sua eleição. Em nome da Goiás TV, eu te parabenizo. Nesse grande evento, e aqui tem dezenas de prefeitos do estado de Goiás, você usou a palavra representando todos os prefeitos em nome da AGM. E Turvelândia vai ganhar muito com isso. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, Jiron. Obrigado, Cristian. Eu que agradeço a você, a Goiás TV, agradeço a todos os internautas que nos acompanham. É sempre, para nós, motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, trazendo as informações, as notícias. E sempre muita importância também a Goiás TV, que tem, através das suas reportagens, cobrado junto aos gestores da nossa região, não só a Turvelândia, mas importantes obras para os nossos municípios. E isso é relevante, realmente, o seu trabalho. Quero te parabenizar também. E me coloco sempre à disposição também para estarmos juntos aí, trazendo melhoria para a nossa querida cidade de Turvelândia e na condição de fazer parte da diretoria da AGM para todos os municípios goianos.